Como eu falei no começo, hoje o nosso dia tá especial, tá colorido, tá divertido. É dia da gente homenagear as nossas crianças, né? Também dia de a gente pedir as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, que ela abençoe principalmente nossas crianças também, como a todos nós. Ó, Siomara, tudo bom? Ó, Tchini, tudo bem com vocês que estão em casa. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ah, o dia era especial, então a gente tinha que trazer uma receita especial também. E a gente lembrou, né, também de uma receitinha que é propícia pra essa época do ano, de calor. E a gente procura trazer sempre receitas que sejam práticas e também saudáveis, né? E principalmente quando a gente fala da criançada. Sim. Ó, Siomara, só que antes da gente ir pra nossa receita, já tá linda aqui a nossa bancada, colorida, já, né? Já a gente começa, já tem muito lúdico também nas suas receitas, né? De a gente já começar pelo visual. Mas antes de a gente ensinar o passo a passo, a gente gosta de conhecer histórias de vida, que eu digo sempre, que são histórias que me inspiram. De repente, tem uma pessoa lá do outro lado da telinha assistindo aqui a gente, tá desentregada, tá desmotivada, sem saber o que fazer. A gente já mostrou tanta história de superação aqui na nossa cozinha, de pessoas que encontraram o seu caminho, que passaram por dificuldade e tiveram essa reação, né, de se procurar, de se encontrar e que estão seguindo caminhos belíssimos, né? E a sua história também é assim. E olha que legal, gente, ela foi que criou o Dindim Gourmet, que hoje é tão conhecido o Dindim Gourmet, né? Você criou o primeiro Dindim Gourmet do Brasil. Isso, ó, já tem um tempão, 2015, né? Exatamente. Então já tá um tempo que você tá nessa estrada. Conta um pouquinho da tua história pra gente, Mara. Gente, li assim, em 2015, né? Aquela vontade de empreender, colocar um negócio. Nessa época eu era servidora pública, mas sempre teve aquele desejo, né? Você não se sentia totalmente realizada na sua profissão. Não. Tinha um bichinho que dizia assim, ó, você tem um outro caminho pra seguir. Sim, sim. Assim, eu sempre empreendi, desde a época da escola, né? Vendendo chocolate, essas coisas. Sempre gostei de culinária. Era sua, uma coisa sua. Sim, sim. E aí eu queria trazer algo assim, inovador, diferente, né? E aí, assim, fazendo receitas, adaptando pra embalagem do Dindim, surgiram os primeiros Dindins, né? Que a gente colocou produtos selecionados, como leite condensado, creme de leite, que não era comum pro produto naquela época, né? A gente tinha muito Dindim de fruta apenas, né? Do suco da fruta. Mas não existia o que a gente chama hoje, que acabou viralizando e virou um termo mesmo muito usado, que é o Dindim Gourmet, né? Exatamente. E então foi a nossa aposta. Produto selecionado, embalagem chamativa. Então você usou um produto que era altamente consumido aqui pra gente, bem conhecido, até por conta do nosso clima muito quente. Gente, quem na infância não adorava o Dindimzinho, né? Bacana, que como eu falei, é fácil de fazer, a gente fazia em casa mesmo. Então você resolveu apostar nesse produto, mas dá uma cara nova, né? Você vai criar aqui uma coisa diferente. Exatamente. Empreender é isso, né, Shirley? É você pegar algo que já existe e adaptar, né? Inovar. Então foi isso que a gente fez com o Dindim. Na nossa época de infância, era aquele estuquinho de pacotinho, né? Verdade. Que a vizinha fazia pra complementar a renda. Então a gente apostou sim. A gente levou pra uma agência de publicidade, a gente criou toda uma identidade visual. E eu acho que isso foi a chave pro sucesso da Dindim. Então, desde o começo, você apostou na profissionalização daquilo que você tava lançando e a sua experiência que você conta, que fica aqui de depoimento, é que fez toda a diferença pra você no começo desse negócio, né? Sim. Agora, me conta uma coisa. Você disse que sempre gostou de empreender, desde a época de estudante. Você também sempre teve a afinidade com a culinária? Sim, eu sempre gostei de cozinhar. Inclusive, a pandemia, eu sempre cozinhava todo dia. Eu tava até dizendo pro meu marido, vamos desumertizar, né? Porque todo dia era um jantar elaborado, era uma mesa posta. E assim, eu me realizo na cozinha. Eu gosto muito de inventar receita, de criar. Ontem mesmo eu tava em casa, eu fiz um requeijão caseiro. Foi uma delícia. Que delícia. Agora, me conta como é esse teu processo de criação. Você vai fazendo experimentações mesmo? Isso. E aí chama os amigos, testa com a família. Como é esse trabalho de pesquisa? É, eu pesquiso muito na internet, eu testo muitas receitas e gosto muito de receber também. Eu recebo amigos, levo pra família provar. E assim, fazem muito sucesso. Ah, eu tô vendo também, a gente vai mostrar hoje duas receitas. Uma aqui com iogurte, mas a outra eu achei sensacional. Porque é o que a gente disse. Que fazer, assim, todo mundo pode fazer, seguir um passo a passo, pegar uma receita na internet. Mas tem que ter aquele chão especial pra você se diferenciar no mercado. Eu digo sempre que o nosso mercado é extremamente qualificado. A gente tem, né, na área de culinária, gastronomia, a gente tem profissionais, né, super competentes. Então, eu sei que é um mercado extremamente concorrido pra vocês. Sim. Então, não é fácil se, né, se destacar. Tem que conseguir se destacar de alguma forma, né? E aí você vai criando esses sabores, inventando. Eu sou autodidata, né? Eu não tenho formação em gastronomia, mas eu gosto muito de viajar e provar sabores. Toda vez que eu viajo, eu gosto de provar um suco, adaptar pra uma receita. Ou eu provo sorvetes. Eu gosto muito de visitar restaurantes, provar sobremesa. E assim, eu tô sempre com esse olhar pra poder adaptar pro meu negócio. Por exemplo, a gente tem a linha natural, que a gente tem produtos só com frutas. Mas não é aquele produto que leva simplesmente um suco de fruta. Por exemplo, a gente tem o tropical, que é feito com o quê? Manga, maracujá, manjericão e hortelã. Gente, olha, essa mistura. E a gente tem tanta... As nossas matérias-primas são tão ricas, né? A gente tem tanta coisa gostosa. Agora mesmo vai começar, eu tava conversando outro dia, vai começar o período da Siriguela, que é uma coisa maravilhosa e que a gente não é tão conhecida assim, mas que a gente pode criar receitas incríveis usando aquilo que é nosso, da nossa temporada. E isso é muito legal. É inusitar, né? E você surpreende a pessoa na hora que ela prova. Porque quando você prova aquele... Você nunca imagina que naquela receita vai, por exemplo, manjericão. Muita gente virou. É, olha. E é uma delícia, é refrescante, é surpreendente o sabor. Faz toda a diferença aí. É como se fosse realmente uma magia, né? Uma química que você vai fazendo ali, misturando. E aí chega a um sabor diferenciado. Agora me conta da tua vida. Hoje você, então, não é mais servidora pública ou você continua com a sua profissão oficial? Não. Na realidade, eu sou pedagoga de formação. Me formei pela Universidade Federal do Piauí. Certo. Trabalhei algum tempo na educação em algumas grandes escolas daqui de Teresina. Depois eu prestei, né? O serviço público. E aí, durante a pandemia, eu tive que estar mais presente dos meus filhos em casa por conta das aulas remotas. E aí, eu resolvi assumir só a de encolaia. Então, hoje, a gente está só com foco na empresa. Pois, ó. É o exemplo que a gente quer dar aqui. Ela tinha uma estabilidade. Você já tinha uma profissão. Você não estava desempregada. Mas você não estava satisfeita, né? E essa inquietude, né? Que deixa a gente inquieto. Isso faz a gente descobrir novos caminhos e a nossa vocação. Então, tenho certeza que você hoje está muito mais realizada. Com certeza. É muito amor por essa marca. Eu sempre digo que não tem um ingrediente que deixe tudo mais gostoso do que o amor, né? Quando você coloca amor em tudo que você faz, não tem como dar errado de forma alguma. Mara, você vai ensinar pra gente hoje duas receitas, né? Deixa eu chamar a tua ajudante aqui. Só pra dar um oi. Cadê ela? Vem lá. Vem lá, Lara. Vem cá. Vem cá com a tia. Vem lá, Katia Sheila. Olha, vem falar aqui com a tia. Vem cá. Vem aqui. Deixa eu mostrar a Lara. Vou baixar aqui. Dá pra eu baixar, gente? Abaixa aqui pra ela poder falar perto do meu microfone. Lara, quantos anos você tem, tia? Olha, eu acho quatro aninhos, né? Me diz uma coisa, você sabe fazer o din din da sua mãe também? Você ajuda ela na cozinha? Qual é o seu preferido? O seu sabor preferido? Nutella. Nutella? Que ela não é boba nem nada. Você vai ensinar então a gente hoje a fazer uma receita, né? Pronto? Tá preparada? Pois pronto. Ela vai ficar aqui com a gente pra ajudar a gente nessa receita, mas ó, você vai ensinar dois din dins pra gente, né? Isso. O primeiro eu achei sensacional, achei super diferente, que eu já disse, salada de fruta com água de coco. Coloca na telinha a nossa primeira cartela. Ô, meu Deus, é uma princesa aqui ajudando a gente. Coloca, ó. Então tá aí, ó, o nosso din colé de salada de frutas e água de coco, né, pra gente. Pera aí, ó. A gente vai precisar de uva, morango, pêssego e água de coco. As frutas você vai usar elas inteirinhas, porque você cortou aí um cubinho, né? A gente pode usar qualquer tipo de fruta. Pode botar a manga. Eu optei por essas pelo colorido, né? Que chama a atenção da criança. Esse sabor, ele não faz parte do nosso cardápio. Eu trouxe devido à data que você pode utilizar pra pegar a criançada, levar pra cozinha, picar as frutas, ajudar a colocar no saquinho e transformar numa brincadeira bem lúdica. Foi uma receita aqui pra gente? Isso. Pois eu vou já batizar ela de din colé tem de tudo. Pode ser? Pode, tá batizada. Pronto. Então hoje a gente tá te ensinando a receita do din colé tem de tudo. É super fácil. Como ela falou, ela quis muito. Que hoje também é dia de você fazer uma brincadeira mesmo. Levar a criança pra cozinha, né? E tornar isso algo lúdico dela participar, de colocar a mão na massa, como a Lara. Já soube que ela gosta de te ajudar, né? Deixa eu botar um bolo com ela. Ela tá sem microfone, mas ela tá contando aqui pra gente que já preparou um bolo com a mamãe dela. Ficou gostoso do seu bolo, Lara? Ficou dois. Dois bolos. Ela montou e fez um e eu fiz outro. Pronto. E ela fez o de quê? De chocolate. O de chocolate. É o que fez o chocolate. Tá certo. Mas ó, como a gente deu a dica aqui, que a Mara falou, ela escolheu essas frutas, uva, morango, pêssego, porque ela quis muito fazer essa brincadeira com o colorido, que é uma forma de atrair, que a criança tem muito essa questão do visual. Mas pode usar as frutas da estação, né? Você sugeriu qual foi? Manga. Pode botar a manga, pode botar a laranja, a tangerina também, que é muito refrescante. É livre, entendeu? Vai do gosto da criança, o que ela gosta. Como eu disse, eu escolhi essas por conta do colorido, mas o céu é limite. Certo. Você vai fazer primeiro esse? Que a sua outra receita é o de danone, né? Que eu tô vendo aqui os outros ingredientes e é pra nossa próxima receita, né? Isso. Isso. Essa faz parte do nosso cardápio, é o nosso sabor de danoninho, né? De danoninho. Que remete muito à infância, por isso que a gente quis trazer ele hoje aqui. E o bacana é que é tudo natural, né? Você que tá fazendo tudo, você já não pega o danoninho pronto, né? Você que faz e que prepara, tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai ensinar essa receita. Então agora repete aí a cartelinha rapidamente do nosso dininho de salado de frutas, pra quem tá em casa acompanhar. E aí eu quero que você vá explicando o modo de preparo pra gente. Nem que você necessariamente não precisa fazer agora, você vai fazer no decorrer do programa, mas como é que faz o nosso dininho? O dininho colete de tudo. Ah, como a criança não pode manipular a faca, né? O ideal é que o adulto pique as frutas no tamanho pequeno, como tá aqui no potinho, né? E aí você vai precisar de saquinhos como esse, como o mesmo que você encontra no mercado facilmente. E aí você vai pegar uma colherzinha e pedir pras crianças irem tá colocando as frutinhas dentro do saquinho. É, vai virar uma brincadeira, né? Bem colorida, né? Bem colorida. Então você pode tá até fazendo assim uma bordinha, pra ele ficar assim mais fácil delas manipularem, né? Você pode já tá fazendo assim. Certo, dá aquela ajudinha, né? Isso, pronto. E aqui você vai só pedindo pra elas estarem colocando a frutinha no saquinho, ó, como é prático. Ah, que divertido. Ah, elas vão amar, né? Pronto, ajudando a mamãe em casa a fazer essa delícia. E outra coisa saudável, refrescante, né? Com toda certeza. Porque tem criança que não consome lactose, então é uma opção bem saudável. E uma forma também de você introduzir, né, o consumo maior de frutas aí, que de repente ela não gosta de comer a fruta purinha assim, mas já em forma de dindim, já fica uma coisa diferente. É, é uma apresentação diferente. E aí você coloca água de coco? Isso, aí a gente... É, aí você vem aqui, é super simples, filha. Aí você pega um funilzinho, né, vou pegar meu funil aqui. Você quer ajuda? É tão fácil que dá pra fazer, né, nem precisa de ajuda, né? É. Com o funilzinho você vai lá e colocar, vai complementar aí o saquinho. É, eu trouxe aqui uma água de coco de caixinha porque eu tinha em casa, mas o ideal é que seja natural, né? Olha como fica lindo, gente. E o colorido é lindo, né? O colorido é lindo. Então você faz assim, pronto, rapidamente. Pronto. Aí aqui, eu tô um pouco destreinada com a nova, porque a gente, na Jincolet, a gente usa saladora, né? Certo. Mas a gente começou assim. Dá o jeitinho aí. É, pronto. Dá o nozinho na polo e é pronto. Eu vou deixar você aí finalizando. Super fácil. Aí vai e leva no congelador e na hora que congela fica lindo demais. E deve ser uma delícia, gente, com água de coco. Olha que lindo, gente, que fica. Aí você corta, né? Uma ideia tão simples, mas que olha o resultado, como fica super bonito, super colorido. E na hora da criançada se refrescar, é uma ótima opção pra hidratar. A gente precisa dessa hidratação, principalmente as crianças nesse período de umidade baixa. Ó, e aí ela vai consumir a frutinha com uma água de coco, nessa forma criativa, divertida, né? Que a criança se alimenta de uma forma bem mais saudável, sem nem perceber, brincando. Olha que maravilha. Amei, viu, Mara? A primeira ideia. Só que a gente ainda volta, porque ela tem uma outra receita também de um dininho maravilhoso de danoninho, que a gente vai já mostrar aqui pra você, tá bom? Deixa eu aproveitar e dar um outro recado, que daqui a pouquinho a gente volta pra nossa cozinha. Deixa eu chamar meus convidados maravilhosos que estão aqui comigo hoje, doutor Richello e a princesa. Você viu que tem uma princesa hoje ajudando a gente? A princesa Lara. Vamos provar os nossos dininhos maravilhosos? Foi o seguinte, você que tá em casa, você viu que a gente fez aqui duas receitinhas, né? A primeira é a nossa receita de salada de fruta e a nossa segunda receitinha foi um dininho de danoninho. Tá aqui, ó. Vamos mostrar a textura, Mara? Olha como ele fica mesmo com a textura do danoninho. Gente, igual o danoninho. E, ó, só relembrando, você viu aí que primeiro ela misturou os ingredientes mais densos, né? Bateu no liquidificador e deixou pra acrescentar o leite integral. Depois, justamente, você explicou pra ficar assim, ó. Você viu que não ficou nenhuma espuminha, né? Ficou super, deixa eu mostrar aqui, ó, super homogêneo. Gente, e o cheiro disso? Que maravilha! Ó, você viu que o doutor Richello aprovou demais a nossa primeira receita. Super saudável, né, doutor Richello? Além de ser saudável, é assim, deve ter um sabor excelente, né? Que a criançada deve, o acesso pra criançada é ótimo. A criançada, viu? A gente não gosta não, né? Os adultos também gostam, não gostam, Lara? Ó, você também, deixa eu posso dar esse daqui pro doutor Richello experimentar? Pode. Esse daqui foi o de salada de fruta com água de coco. Vamos provar, doutor Richello? Qual é que eu provo, Mara? Olha, tem vários sabores. A gente trouxe aqui, ó, os nossos sabores. Esse daqui? Deixa a tia ver esse daqui. Deixa eu provar esse também, o de água de coco? Tem outro? Tem o Power, que é de gengibre, laranja e orçaluma. Vou provar esse daqui, tá certo? Depois eu levo, é claro, o de dananil pra provar também em casa. Eu vou provar esse daqui primeiro, então. Que é o de abacaxi power também, super saudável. Deixa eu ver aqui como é que a gente abre, assim? Vamos lá? Igual a embalagem mesmo. Ah, aí atrás, tá bom. É o seguinte, gente. Doutor Richello, você quer fazer as honras da casa? Muito bom. Prova esse primeiro maravilhoso. Muito bom o sabor, muito bom. Refrescante. Muito bom, super aprovado. E ó, esse outro também, gente, abacaxi, como ela disse aqui, com... Esse aí, ele tem abacaxi, laranja, gengibre e orçaluma. Hum, gente, tá zoando aqui o saquinho? Hum, maravilhoso, refrescante realmente, né? Exatamente. Parabéns pelas misturas. Obrigada, Chico. Você tem uma criatividade muito legal. Obrigada. De procurar os sabores que combinam, ó. Maravilhoso, tá? Seguinte, provando essa delícia, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta em instante, tá certo? Até já. Tente tudo pra você. Tente tudo pra você. Tente tudo pra você.